Além da oficialização da parceria no Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, o evento lançou o Plano Estadual de Recuperação das Altas Coberturas Vacinais, o Vacina Mais Goiás, e contou com a presença do personagem Zé Gotinha. O governador Ronaldo Caiado destacou, enquanto médico, a gravidade das sequelas deixadas pelas doenças que hoje podem ser prevenidas com vacinas. Eu sou ortopedista. E como ortopedista que sou, vocês não podem imaginar a quantidade de pessoas sequeladas de poliomielite que eu já operei na minha vida. O Pacto é uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público a fim de conscientizar a população sobre a importância da vacinação. O Programa Nacional de Imunização inclui acesso a doses para prevenção de 40 doenças preveníveis pela vacinação. Mas os índices estão mais baixos a cada ano. A situação fez com que o Brasil entrasse na lista da Organização Mundial da Saúde dos 10 países com maior quantidade de crianças com a vacinação atrasada. O imunizante contra a paralisia infantil, por exemplo, este ano está com uma cobertura vacinal de 68% em Goiás, número abaixo da meta de 95% estipulada pelo Ministério da Saúde. O menor índice hoje diz respeito à vacina contra a febre amarela, que tem cobertura vacinal de apenas 61%. Depois do Brasil, em 2010, ter tido uma cobertura praticamente completa, nós não tínhamos mais poliomielite, nós não tínhamos mais sarampo, de repente chega em 2020, 2021, 2022, e os índices estão perigosamente na casa dos 67%, 68%, 69%. O Pacto Nacional já conta com a adesão de 10 estados. Nós vamos promover por todos os meses uma conscientização da população, dos pais, das famílias, sobre a importância das vacinas, principalmente para as crianças, para os adolescentes. O plano prevê uma série de ações para a retomada das altas coberturas vacinais, e inclui o combate às informações falsas e à desinformação da população em relação à vacinação, a melhoria da segurança nos processos de imunização e a facilitação do acesso da população à vacina, com a flexibilização de horários para as salas de imunização. A gente tem uma preocupação maior ainda em relação às crianças, a cobertura vacinal na infância, porque é essa cobertura vacinal na infância que vai garantir a proteção para a vida adulta. Então, se eu começo a ter muitas crianças não vacinadas, eu também passo a ter muitos jovens, adolescentes e adultos desprotegidos. E aí vem o risco de voltar doenças, não só doenças da infância, mas também doenças da fase da adolescência e da fase adulta.